Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta, eu sou o diretor-presidente da Fábrica dos Milionários. Só na Fábrica dos Milionários, tu ganha dinheiro sem fazer absolutamente nada. É isso mesmo, aqui na empresa que mais cresce no Brasil, tu ganha dinheiro sem fazer absolutamente nada. Mas como isso acontece? Muito simples. Uma parte do lucro da empresa é dividida entre todos os cadastrados. Cada sócio da Fábrica dos Milionários recebeu R$ 14,37 pelo lucro da empresa do mês de maio de 2010. R$ 14,37 sem fazer absolutamente nada. Esse dinheiro é somente por participar da Fábrica dos Milionários. Esta é a primeira forma de ganho. Leia o site atentamente e descubra as outras 9 formas de ganhar dinheiro na Fábrica dos Milionários. Para se cadastrar na Fábrica dos Milionários, são necessários somente R$ 49,00. Se multiplicarmos esses quase R$ 15,00 vezes os 12 meses do ano, dá R$ 180,00 por ano, sem fazer absolutamente nada. Preste muita atenção. Esta divisão ocorre todos os meses. E quanto mais cadastrados na Fábrica dos Milionários, maior será o lucro da empresa. Não perca mais tempo. Comece a divulgar agora mesmo a empresa que mais cresce no Brasil. Uma coisa importantíssima. Saiu na edição da Veja, dia 19 de maio de 2010. No Brasil, seis brasileiros se tornam milionários a cada hora. Exatamente isto. Está na capa da Veja. A cada hora, seis novos brasileiros se tornam milionários no Brasil. São 144 novos milionários todos os dias no Brasil. Preste atenção. 144 novos milionários todos os dias. São 1.008 brasileiros que se tornam milionários todas as semanas. Exatamente isto. Mais de mil brasileiros toda semana se tornam milionários no Brasil. São 4.032 novos milionários por mês no Brasil. São 48.384 novos milionários por ano no Brasil. É exatamente isto. Preste muita atenção. Quase 50.000 novos milionários todos os anos no Brasil. E agora, o que tu vai fazer? Continuar fazendo o que sempre fez e alcançar o que sempre alcançou? Ou vai mudar, vai se cadastrar na fábrica de milionários e trabalhar para ser um dos 50.000 novos milionários em 2010? Nossa empresa vai te tornar milionário. Só depende do teu trabalho, do teu comprometimento contigo mesmo. A fábrica dos milionários tem CNPJ, a autorização da Receita Federal, matriz sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E podemos atuar em qualquer parte do Brasil de forma 100% legal. Nosso suporte trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Qualquer dúvida, nos envie para suporte.fabricadosmilionários.com.br um e-mail. Montamos a empresa para ser a tua maior fonte de renda. De teus filhos e netos continuarem o teu negócio, ganhando ainda mais dinheiro. Vem ser feliz. Vem viver na excelência. Vem para a empresa que mais cresce no Brasil. Fábrica dos Milionários. Se cadastre agora mesmo. Trabalhe muito e seja um dos 50 mil novos milionários brasileiros de 2010. Venha viver o que jamais viveu. Venha ter qualidade de vida. Fábrica dos Milionários. Realize todos os teus sonhos e da tua família. Participe da campanha. Paguei, quero nota. Comprei pela internet. Exija nota fiscal eletrônica. É uma obrigação de quem vende, uma garantia de quem compra.